Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui preparando um vídeo para vocês gente, então acompanha aí esse vídeo, vou dar algumas dicas, ok? Segura aí o vídeo, não desliga, vai ser um vídeo longo, tá bom? Mas pode ser que nesse vídeo tenha alguma dica que possa te ajudar. Aqui a gente vai usar uma massa legal, é uma caixa de esgoto, para no futuro gente, se eu usar uma massa fraca, no futuro pode ser que venha querer deformar, querer aí, vai querer dar vazamento, então vou fazer um negócio bem reforçado, tudo dentro da norma aqui, tanto da massa como do cimento, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, acompanha aí que vai ser legal, tá bom? Vamos lá! Vou usar uma massa bem forte gente, para que no futuro não haja problema, ok? Vamos lá! Porque vai ter água constante nessa caixa. Nessa massa aqui gente, eu vou usar 4 kg de reboteca gente, então aqui já está medidinho, certo? Então eu vou pôr a massa toda, toda aqui ó. Se você não tiver... Se você não tiver o reboteca gente, pode usar outro produto. Aí você pega, o buraco já foi feito legalzinho, Aqui vai ficar uma caixa 60 por 60. Aqui é modelo da Sabesp, ela já faz ó, para não pegar banda, metade de bloco, ok? Já faz certinho ó, então você vê o cano certinho como é que ficou, ok? Centraliza ele, agora eu vou cortar o cano certinho, vou fazer uma base de concreto bem forte, de 5 centímetros a 6, a 7, 8, 10, bem grossa embaixo, para poder resistir por longos tempos sem dar problema, tá bom? Tudo aqui preparado, certo? Coloquei uma pedrinha aqui embaixo, ó. O cano está ali, eu coloquei uma leve camadinha de pedra embaixo, para não ficar na terra pura, certo? E vamos que vamos. Aqui um concretinho gente, 3 por 1, bastante pedra, ok? É 3 de areia, 1 de cimento e 4 de pedra, qualquer medida, tá bom? Aqui já está preparado, aqui ó. Aqui eu já forrei aqui o cano, fechei o cano lá com papel, para não entrar no cano. Concreto bem mexido, porém com pouca água, bem firme, certo? Concreto já está tudo lá dentro gente, está um pouco escuro lá dentro, mas dá para ver, né? Agora aqui ó, a base, a base aqui toda nivelada, compactada, certo? Ok, bonitinho aqui ó, não precisa alisar ela. Aqui ó, por baixo do cano aqui ó, aqui eu revesti o cano, pode ir por baixo com concreto, 5 centímetros por baixo do cano, ok? Então aqui ó, aqui está bem revestido, está dando para ver direito aí ó, bem revestido, certo? Aí agora aqui ainda vai por cima aqui, vai uma massa, ok? Aqui ó, tem que vedar bem aqui ó, esse cano, até aqui assim ó, por baixo ó, tem concreto, tá bom? Então essa aqui é a minha tática, só que agora se começa aqui o... Aí agora eu vou fazer a massa, e vai por cima uma camada de massa com impermeabilizante, para poder não dar infiltração e com tempo, porque se dá infiltração, ah Zé, caixa de esgoto tem que pôr impermeabilizante? Sim, porque se não com tempo, se dá infiltração, a terra, aqui não, aqui é um barro bem firme, mas mesmo assim, com o tempo, vai dando umidade, e essa terra vai cedendo, e a caixa estraga, isso aconteceu comigo aqui, eu tive que gastar 700 reais só de mão de obra, na época eu não pude fazer, o meu sogro teve que gastar aqui, porque a caixa deu vazamento, e estragou todo o muro, tá bom? Então esse aqui gente, não é gasto a mais não, isso aqui é um gasto necessário, se você não gastar agora, você vai gastar no futuro, com certeza, tá bom? Então vamos lá! A massa já está pronta aqui ó, agora nós vamos, fazer o nosso serviço aqui, separei aqui um pouquinho de massa sem água, que vocês vão ver daqui a pouco, para onde que eu vou usar, tá bom? Agora aqui ó, eu vou espalhar aqui uma camadinha de massa aqui ó, em toda ela, sabe? Camada de massa com impermeabilizante, tá vendo? todinha aqui ó, todinha que legal aqui ó, aqui ó, passei por aqui também, aqui ó, eu deixei essa massa aqui ó, e você repara que ela está um pouquinho acima do cano, não muito, né? Ok? Ó, um pouquinho só para a água não passar por baixo do cano ó, meio centímetro assim ó, coisinha pouca, aqui é o cano de quatro, agora aqui eu vou espalhar aqui, os meus tijolos aqui ó, então aqui é simples, demais ó, vou pegar aqui os tijolos ó, vou começar, aqui ó, vou colocar lá, isso é muito fácil ó, coloquei aqui ó, aqui é sempre bom deixar um espaço a mais, então aqui, aí eu já, já venho aqui ó, aqui eu vou, eu vou usar uma metade, então aqui, aqui é a hora, aqui é a hora de vir aqui ó, aqui eu vou deixar aqui, só o espaço do reboco, o reboco tem que ficar rente com esse cano aqui ó, então já vou deixar aqui certinho, bonitinho aqui, e vou fazer assim ó, vou ver se, pôr essa caixa aqui, aí eu vou pôr aqui ó, agora aqui eu vou pôr, outro aqui ó, é muito simples gente, deixa o espaço aqui para pôr a massa, ó, o espaço aqui, aqui ó, para pôr a massa, isso é simples demais, agora aqui, tem que pôr o esquadro, se você não tem esquadro gente, pode usar uma cerâmica ó, usou uma cerâmica ó, então aqui ó, ó, usou uma cerâmica, está bom demais, só que você vai controlar o seu serviço, é muito show de bola mesmo isso aqui ó, muito fácil, fácil mesmo, muito, olha aí, simples mesmo, simples, 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 agora aqui, chegamos aqui, a fase final, da nossa caixa, aqui nós vamos fechar com alguns tijolinhos, então essa, essa aqui, é a nossa caixa, você viu aquela areia, aqui eu estou de bota, certo, mas aqui, a massa está muito mole, entendeu, a massa está muito mole, então eu tenho que aprontar isso aqui hoje, então eu vou, no final, aquela areia enxuta, eu vou pôr aqui, para aqui, aquela areia, aquela massa enxuta, ela vai absorver, essa água aqui, vamos que vamos, olha só, aqui eu fiz, não estou falando que vocês são obrigados a fazer desse jeito não, eu já enchi tudo de pedra aqui ó, para calçar, porque aqui eu vou ter que pôr barro, então, eu tenho pedra que eu quebrei aí ó, pedra de pedra de cascalho, e ela já estou enchendo por volta, ok, todinha em volta, aqui ó gente, está vendo aqui, um fator muito importante, é, é como é que diz, é vedar o buraco, porque as vezes pode ser que caia uma pedrinha dessa aqui ó, e saia rolando, ok, então aqui agora, para eliminar essa água aqui ó, porque no que você vai pisando, certo, vai gerando, a água vai subindo, então aqui ó, o que acontece, aqui eu vou pôr, eu vou pôr isso aqui ó, eu vou pôr uma pá de areia aqui, e só areia, ok, bonitinho, e aqui eu vou espalhar aqui ó, porque aqui no que eu vou pisando agora, essa areia, ela vai, ela vai automaticamente, areia não, isso aqui é massa, com cimento, e impermeabilizante, ok, então aqui ó, automaticamente, essa água, vai sair, lembrando que esses cantos aqui, eu vou encher com bastante massa, aqui, eu costumo pôr o que, eu costumo pôr uns cascalhos aqui, e encher aqui, para ficar bem baluado, para todos os dejetos que caem aqui, ele vai rodar, e vai cair, dinheiro para cá, ele vai rodar, e vai cair para cá, esse cantinho aqui ó, do mesmo jeito, eu ponho um cascalinho aqui ó, e eu vou encher de massa, ok, assim ó, eu encho de massa, esse cantinho aqui ó, ó, esse cantinho aqui, eu encho de massa, para quê? para não juntar nada, quando vier ó, isso aqui já vai ficar aqui ó, todas as minhas caixas, eu faço aqui, esses cantinhos aqui, eu preencho com massa, quer dizer, aqui ó, acabou agora, aqui depois eu ponho ó, acabou agora, ó, acabou a umidade, sabe? Então no carro pisando aqui ó, isso aqui acabou ó, aqui eu já vou rebocando aqui, as paredes, sabe? ó, ok? Então é isso aqui ó, aqui agora eu vou deixar três camos, que é, olha só aqui ó, você viu ó, que aquela água, já, 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 já secou, já enxugou, então aqui eu vou rebocando todinha aqui ó, vou subir outra fileira, isso aqui eu vou, eu vou, isso aqui não é obrigatório encher de massa não, se eu coloquei isso, porque eu coloquei para colocar, também não é obrigatório não, coloquei para não ficar em contato com a terra aqui, certo? Se você quiser rebocar por fora, também é bom, ok? Olha só, aqui eu vou, aqui eu vou deixar aqui ó, três canos aqui, para uma suporte entrada aqui, que nem eu falei, estou fazendo essa caixa aqui, porque lá tem uma caixa com problema já, já deu uma vez, ok? Então o barro lá não é firme, e aqui é firme, então eu vou fazer aqui ó, aí depois, quando você quiser ter a prontinha, aí vai cortar uma vala aqui, e vai emendar aqui, então aqui eu já deixei para fora aqui ó, deixei aqui, dez centímetros para fora, coberto com plástico, aqui para dentro, deixei uma vaga aqui, que é para pôr a luva depois, Então aqui eu vou encher com os cimentos, e vou completar isso aqui ó, então é assim gente, tem que ser feito, entendeu? Se vocês quiserem fazer assim, beleza, ok? Então é assim que tem que ser feito, ok? Legalzinho, um bom acabamento, aqui tem que ser, tem que ter aqui por baixo, depois um bom acabamento, e assim por diante. olha só, em todos os cantinhos aqui ó, eu põe uns caquinhos ó, porque eu vou fazer isso aqui ó, vou fazer isso aqui ó, para não juntar sujeira gente, então isso aqui é uma caixa, certo? essa aqui é um, essa aqui ó, os cantos, não pode, ó, juntar nada, então aqui ó, essa é caixa de esgoto gente, não é a caixa de gordura não, que tem que, que tem que juntar não, caixa de esgoto, aqui tem o tratamento, então tem que ir embora mesmo, não pode ficar nada, certo? Caixa de gordura é outra coisa ó, então aqui ó, isso aqui ó, é assim mesmo, certo? A sujeira vem aqui, vai recorrer para o cano, todinha assim ó, coloquei a massa ó, ficou mole né, então mais uma vez ó, massa seca por cima, só areia e cimento, para quê? Para absorver a água gente, essa aqui gente, é obrigatório? Não, é uma forma de o serviço ir mais rápido, eu quero acabar hoje, entendeu? Não é obrigado fazer isso, mas eu faço, para ir mais rápido, isso aqui é uma técnica, não sei se é minha, não posso falar que foi eu que inventei, porque eu não sei, pode ter outras pessoas que façam, mais tempo do que eu, só que eu aprendi comigo mesmo né, aprendi com a experiência, se já tem alguém que faça, aí eu não sei gente, aqui eu espero, aqui vai enxugar, no que eu vou pisando ó, essa massa vai ficar ruim? Não, não, porque no que eu vou pisando, vai misturar gente aí ó, entendeu? Eu vou pisando aqui, ela vai misturar aqui com a terra, vamos lá, olha só minha gente, então aqui eu já fiz, eu fui fazendo e fui rebocando, porque depois, olha só, então aqui ó, o que é que eu fiz? Eu fui fazendo, o certo não, o que eu faço? Não vou falar o que é que é certo, o que é que eu faço? Eu começo a primeira fileira, já reboco, e vou vindo rebocando, rebocando, cheguei em cima, rebocadinho, coloquei aqui os canos, reboquei, tirei bonitinho aqui as massas, ok? Aqui vocês viram, vocês viram que aqui eu coloquei a massa seca, vocês viram que continua molhado, porque no que eu vou pisando, o cimento vai subindo, então o que é que acontece? Ficou legalzinho aqui, então aqui eu terminei aqui, isso aqui para cima é só a regulagem da tampa, depois vai ter a tampa, aqui deixei o espaço aqui de um cano, que é o cano aqui ó, isso aqui é uma caixa, isso aqui é uma caixa, só que é pequena, eu vou pôr tudo nessa aqui, ok? Bem bonitinho, estou aqui muito forte, eu reboquei aqui gente, só alisando com a colher, não desempenei não, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer isso aqui, o rapaz vai mostrar aqui, vou fazer isso aqui, agora com a espuma aí ó, eu vou só arrumar aqui ó, aqui você dá uma molhadinha na espuma aqui ó, o importante é não ficar buraco, ok? Agora aqui ó, está quase pronta, não vou mexer mais hoje, agora aqui ó, pronto, aqui está quase pronta, não vou mexer mais aqui hoje, ok? Então agora eu vou tirar o papel lá, e vou modelar a passagem do canto, tá bom? Olha só minha gente, então aqui agora chegou a hora, vocês veem que esse canto aqui não tem canto, ficou redondo, então vem aqui a água, derrama, aqui também ó, entendeu? Ó, tem que fazer bem legalzinho aqui ó, aqui é, muitas vezes eu faço com a mão mesmo, ok? Olha, então vem aqui ó, bonitinho aqui ó, legalzinho, então isso aqui é para não parar a água, aqui não pode parar a água de jeito nenhum, certo? Tá bom? Então aqui agora eu vou sair, sair aqui bonitinho, aqui já terminei ó, ó, terminei bonitinho aqui ó, o cano, os canos tudo limpinho, está um pouco ruim de mostrar aqui, porque é muito apertado, ó, então pronto, aqui já terminei, então, fica isso aí para vocês verem aí ó, aqui, então aqui agora eu vou deitar aqui ó, e vou fazer isso aqui ó, para ficar bem lisinho, tá bom? Então é isso aí gente, forte abraço, espero que você deixe o seu like aí para ajudar, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com amigos e vizinhos, tchau, tchau, fui!